Minha mãe me falou que você toca violão, é verdade? Nossa, eu amo música! Você gosta dos Beatles? Massa. E de Caetano? Também. Gil? Gal? Maria Bethânia? Elis Regina? Foda, né? Deixa eu ver quem mais... Beto Guedes? Demais. Demais, né? Deixa eu ver... Ai, caralho, o Fagner! Nossa, cara, eu amo o Fagner! Ai, coração! E oi, oi, aaa... Oh, oi, oi, oi... Ai, cara, eu amo o Fagner. A dar-me ressarque-se de nós What is a body do? What do you care? Oh, da lonely people Where do they all come from? Oh, da lonely people Where do they all belong? Oh, da lonely people 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 Eu quero te apertar, quero te morder, bicha, só que eu sinto uma dúvida no ar. Ae, Rubens, será que dá? A gente é homem e o povo vai estranhar, compadre, não sei não. Rubens, para de rir, menino, se tua família descobre, eles vão querer nos engolir. Eu vou sabotar, você vai se azarar, o que eu não ganho, eu lezo, ninguém vai me gozar, não, jamais. Eu vou sabotar, vou casar com ele, vou trepar na escada, pra pintar seu nome no céu. Sabotagem, sabotagem, sabotagem. Eu quero que você se riu, top, 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 ninguém vai dizer. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí, então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem Seu novo amor Você tava mais querendo Ela me ver passar por aí Pois é Esse samba é pra você, ó meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Estranha gostar tanto do seu ao estar azul Estranha pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorrir Satisfeito sorrir Quando chego ali E entro no elevador Aperto 12 Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Ficou pra laranjeiras Ficou pra laranjeiras Ficou pra laranjeiras Que me fez morrer Que me fez sorrir Ficou pra laranje Hoje Ficou pra laranjeira Ficou pra laranjeira Ficou pra laranjeira Ficou pra laranjeira